Olha aí, oito de julho de 2021, diretamente de Águas Lindo de Goiás, ó. Circo Las Vegas, para todos vocês do canal de Ação da Amazônia, novidade, um circo no Brasil, aí, ó. Coisa rara, hein? Esse aqui inaugurou hoje. Aí, ó. Esse aqui inaugurou hoje. Podendo mostrar para vocês, um circo aqui, ó. A imagem da BR-070. Circo Las Vegas. Então, tá aí, ó. Vim aqui, fiz um vídeo para vocês, mostrando esse grandioso circo aí, ó. Nessa noite de quinta-feira, oito de julho de 2021. Você é VIP, meu patrão. Vamos para a garagem. Vamos para a garagem. Você é VIP.